E aí vai chegar um ponto que não vai ter mais equilíbrio total do sol. É sério isso? Vai chegar um ponto. Ainda mais que o Sérgio é lá, né? É. Quem tava lá? Olha o anel, tira tudo! Quem tava lá fazendo lá? Você meteu essa, Sérgio? Eu meti essa, cara. Quem tava lá com a gente... Não, tinha nós três. Ah, eu, o Felipe e o Pedrão estavam juntos, né? O Pedro Palota também. E aí tinha uma galera lá com o pessoal da Giramundo. A Lilian tava lá. E Toledo apareceu por lá, né? É, o Toledo apareceu lá. O Bruno Perini. Ah, é também. O Ipilinho apareceu, Malu, é. É. Então acabou indo a galera pra lá, cara. Foi legal. E agora só em 2026. 2026, que vai começar lá na terra do Filipão, lá na Islândia. É. E vai passar pelo... Vai virar e vai passar pela Espanha depois. Falei pra você que ia passar na Espanha. Vai passar na Espanha. É, cara. Aliás, a Espanha, cara, é um negócio muito interessante nessa segunda metade da década, assim, se a gente pode dizer. Que ela vai ter três eclipses. Vai ter três. Dois totais e um anular. Passando pela Espanha. Cara, tem uma explicação por aquela região, tá? Assim, até existe meio que uma explicação que são ciclos de Saros, né? Que a gente diz, então, essas sequências de eclipses, elas acabam repetindo de tantos em tanto tempo, entendeu? Por exemplo, o Brasil vai ter lá depois, em 2045, depois tem outros e tal. Esse começo da década agora foi os Estados Unidos, né, cara? Que ele teve 2017 e 2024. 2017 você não teve lá? Não. Agora, tem uma cidadezinha no estado do Tennessee, que ela viu... Uma cidade teve eclipse total em 2017 e 2024. O cara que nasceu nessa cidade, cara... E duas vezes na vida, né? Duas vezes, em menos de dez anos, né? Sete anos de diferença. Isso aí é um negócio absurdo, assim. E... É que o eclipse tem todo ano, cara. A dificuldade... Como assim? Não, todo ano tem eclipse. O problema é... Quatro eclipses em média. Dois do Sol e dois da Lua. A média é essa. O problema é que, na maioria das vezes, os eclipses acontecem em um lugar completamente remoto, que não tem como sair. Mas é que o eclipse total do Sol é... Todo ano? É? É mesmo? Total... Às vezes não tem todo ano total, mas... Não, tem a temporada de eclipse. Tem a temporada, né? O problema é você achar o lugar que dá pra ver. O problema... O raro é passar, né, sei lá, em São Paulo... O raro é passar em locais que tenham uma infra legal pra você ir. Como 70% da superfície da Terra é água... É água. Muito provavelmente a maior parte dos eclipses passam em cima do oceano. É, tem. Ou em cima de pequenas ilhazinhas que estão por aí. E tem a galera viciada em eclipses que não, vamos... É, que a galera vai de navio pra ver eclipses, né. E aquele papo de que a Lua, ela tá se afastando ou aproximando da Terra? Afastando. E aí vai chegar um ponto que não vai ter mais eclipse total do Sol. É sério isso? Vai chegar um ponto, só que vai demorar muito tempo, né? Muito tempo? Muito tempo? Provavelmente nós vamos contar aqui, não. 100 anos? 200 anos? Não. Mais? Mais. Ah, tá. Quando a gente fala de tempo astronômico, cara, você pode colocar aí de 100 mil anos pra cima. Mas quanto ela tá se afastando por ano? 3.8 centímetros por ano. Tá. É muito pouquinho. É muito pouco. Entendeu? Mas vai chegar uma hora que ela vai até desaparecer, sumir da órbita da Terra. Mas isso vai coincidir com o final da Terra, lá quando o Sol expandir. Que é daqui 5 bilhões de anos. Agora, pra não ter eclipse total, isso vai demorar muito. Provavelmente nós não vamos estar aqui, não. Ah, então tranquilo. Tá tranquilo que você não vai estar aqui, né? Provavelmente é com a minha existência. Exatamente. Vamos começar então a falar do eclipse, né? Se tiver alguma imagem, deixa no ponto, Leni. Uma explicação meio básica de eclipse precisa ter três elementos, né? A Terra, a Lua e o Sol. E qual é a posição dessa... Por que que acontece do dia ficar noite? No caso do Sol, do eclipse do Sol, né? A configuração é o Sol, a Lua e a Terra. O eclipse do Sol, na verdade, é a projeção da sombra da Lua na superfície da Terra. Entendi. Quando ela cobre inteiro, tampa tudo, a gente tem o eclipse total. Quando ela tá um pouquinho mais distante, porque a órbita dela é uma elipse ao redor da Terra, ela não cobre inteiro, é o anular, igual a gente viu lá em João Pessoa. Perfeito. É o tamanho aparente, né? É o tamanho aparente dela, não é o tamanho real. Entendi. E isso é uma coisa interessante, que ela tá... Ela é 400 vezes menor que o Sol, só que ela tá 400 vezes mais perto. Então, aparentemente, no céu, os dois aços têm o mesmo tamanho aparente. Que doideira, cara. Isso aí. E ela projeta na Terra uma sombra ali de aproximadamente uns 200 quilômetros de largura. Então, só nessa faixa que você vê o eclipse total. Ao redor dessa faixa, você vai ver o eclipse parcial. 50%, 60%, 70%, 80%. É, em Nova Iorque, o pessoal... Aí tem uma faixinha lá que você vê o eclipse total. E no Texas, como que foi lá? Essa faixa, ela, nesse eclipse agora de 8 de abril, né? Ela começou ali pelo Oceano Pacífico, em terra, né? Ela entrou pelo México e aí entrou pelos Estados Unidos. Aí passou no Texas, passou em Indiana, passou lá em Ohio. Depois entrou ali pelo Canadá e aí saiu no Oceano Atlântico. Então, ela cruzou meio Estados Unidos, vamos dizer assim, né? De sul pra norte. Passando ali no meião dos Estados Unidos, sabe? Então, foi... E como que foi a galera lá? Porque vocês estavam num grupão, mas todo mundo parou pra ver? É mesmo um evento que a galera... Os Estados Unidos pararam tudo inteiro, cara. E os caras fazem tudo, né? Deve ter bandeirinha, deve ter não sei o quê. Não, eu não sei se você viu. Eu até repostei hoje. Eu até repostei hoje. O Ozzy Osbourne tava fazendo um show na hora do eclipse, cara. Na hora do eclipse. Ele programou um show na hora do eclipse. Na hora que ele tava cantando uma música, pum, ficou total, cara. O americano, cara, eles estavam... Era o seguinte, eu tava acompanhando essa história de ir pra lá e tudo faz muito tempo. Por exemplo, o prefeito de Dallas, que foi pra onde a gente foi, né? Eu e o Felipe e tal, toda a galera, a gente foi pra Dallas. Dallas no Texas. Dallas no Texas. O prefeito de Dallas... Dallas, olha só que interessante que vai acontecer. Teve o eclipse. Vai ter... A Copa América vai ter jogo lá. Ah, é? É. E é o estado que mais vai ter jogo. É. E em 2026, a Copa do Mundo vai ter jogo lá. Uma semifinal da Copa do Mundo de 2026 vai ser em Dallas. Cara. O prefeito tava mais animado agora com o eclipse. Porra, imagina. Pra você ter uma ideia. Porque era muita gente. Eles estimam que mais ou menos, mais de um milhão de pessoas tenha ido pra Dallas. Foi difícil encontrar hotel lá? A gente começou com antecedência. Por isso que a gente fez antecedência. Mas você chegou a ver aquele mapa do... Acho que foi do Airbnb que fez, né? Não. Não? Na faixa onde tinha tudo ocupado. É, cara. Tudo ocupado, pô. Ele foi... Cara, que legal. Não, as estradas fechadas, eles decretaram... Lá em Dallas foi decretado... O americano chama feriado de neve, né? É. Como se fosse a estrada fechada? Algumas estradas foram fechadas ali. Por quê? Porque a movimentação começa a ficar um negócio caótico. A caótica é para tudo. Aí para tudo. Fecharam algumas estradas, decretaram feriado, entendeu? O americano é isso. Mas as coisas estavam abertas. Lojas, o shopping, essas coisas. Tava, tava. E aí... Mas é muita gente que migrou pra aquela faixa ali. Teve algumas cidades grandes, né? Então, Dallas, talvez tenha sido a maior delas. Cleveland, né? Foi uma cidade grande também. E Indianápolis passou em cima do circuito. Sério? É. A totalidade passou em cima do circuito. E fora as outras cidadezinhas ali também. Então, teve um pessoal brasileiro que foi pra San Antônio. Tava muito na bordinha, mas o pessoal foi pra San Antônio. O Eico, que é uma cidade grande ali no Texas também. Austin tava fora da faixa, mas muita gente foi pra Austin também. E aí você pegava um carro e ia. Então, assim, o... É, teve uma galera de Austin lá com a gente. Tinha isso mesmo. É, teve uma galera que saiu de Austin e foi ver com a gente. Então, assim, os Estados Unidos tem isso, né? Mora muita gente. Eles fazem, cara. Eles fazem um show, cara. Então, tudo vira eclipse. Então, tinha uma televisão lá que ficava 24 horas fazendo contagem regressiva. E mostrando a televisão do tempo e como que vai ser e tal. E reportagem. Porque tinha isso. O tempo tinha que tá bom também. Tinha que tá limpo, né? A escolha da galera é basicamente essa. É um lugar, vai, gosto pessoal, do local dos Estados Unidos que quer tá e clima. E lá no Texas era propício? É. O Texas era pelo histórico, né? A gente tava com medo lá no Rio. A gente tava com medo. Mas, assim, pelo histórico, aquela região que a gente foi era a melhor que tinha, que teria a previsão de menos cobertura de nuvem. Por exemplo, o Everyday Astronaut, né? Que é um grande canal dos Estados Unidos. A live dele flopou total. Flopou total. Porque ele tava onde? Ele foi pra um lugar lá, eu não lembro onde que foi, mas ficou tudo nublado, cara. Ele não viu nada. Nada, nada, nada. Então a live dele foi... A gente também deu um pouco de sorte. Ele limpou no momento do... A gente limpou. O negócio é o seguinte. Quem vai acompanhar um eclipse, você vira o viciado de previsão do tempo. É. Por pelo menos uma semana. Fica atualizando. Toda hora tá na fissão, ele atualizando. Se você demorar meia hora, você vai lá de novo pra ver o que tá acontecendo. É que nem quando eu tava procurando o Aurora Boreal, a gente ficava também no aplicativo toda hora mesmo. O negócio tá escrito. A cada, sei lá, seis horas a gente atualiza. Você não quer nem saber. Mais de dez minutos você tá repetindo o negócio. Será que eles botaram mais coisas? A gente deu muita sorte porque uma hora antes do eclipse tava tudo fechado, só que a gente tava com os aplicativos lá e mostrava que aquele pacote nuvem era o último. Eu tô queimado aqui, ó, galera. Queimado do eclipse. Queimado do eclipse. Eu não passei protetor. Falei, eu vou ficar queimado do eclipse. Pra ficar a marca de... Pra ficar a marca aqui na pele, entendeu? E na hora que começou aí, o tempo abriu, foi lindo, cara. Não teve nuvem, teve nada, entendeu? Foi, assim, realmente um espetáculo. Por que que a gente escolheu o Dallas? Alguém pode estar perguntando, né? Muito pela logística. Então, hoje, por exemplo, tem voo direto São Paulo-Dallas. É. Exato. Então, você não precisa ser um... O Dallas é meio um ponto de... É um hub, um hub, cara. É um hub pra tudo quanto... Porque ele tá lá no meio, né? Então, assim, você tem que escolher... A logística, ela te ajuda a... Ah, tem eclipse nas Filipinas, tem eclipse nas Maldivas. Só que, cara, haja logística pra você ir pra um lugar desse. Vai ter uma agora... Vai ter uma ideia de Páscoa, né? Então, agora, dia 2 de outubro, tem um anular, igual o que a gente viu em João Pessoa, que vai passar em cima da ilha de Páscoa. Imagina que legal você tá lá e ainda vê esse eclipse. Isso vai ser... O preço da passagem já dobrou. Tava até falando pro Filipe. É. É, o preço da passagem já dobrou. E a ilha tem um problema que ela não acena. Não é todo mundo. Isso, tipo... Não composta todo mundo, né? Ah, é. Claro. Então, vai chegar um momento que ele não vai poder mais ir pra lá. Então, é o que o Filipe estava falando, né? O eclipse total, ele tem isso. Ah, acontece direto, mas às vezes acontece em lugares inacessíveis. Quando pega um lugar, tipo, passar no meio da Europa, passar no meio dos Estados Unidos... Pô, em 2006 e na Espanha, imagina que festa vai ser na Espanha, né? Tchau, tchau.